Minalhazes 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 빨리 morrisca it quesagradou Minnaliasis pirimu minnaliasis Ceg vano minapust Ki hostelas meo denaliasis E bolotos fiipus Minnaliasis piramu minaliasis Ceg vano minapus E o estrelas no meu que analhazes Que voam todos os gifos Ego treloce, Moísa Ego treloce, Pao Ego treloce, Moísa Aftão que se agapou Ego treloce, Moísa Ego treloce, Pao Ego treloce, Moísa Aftão que se agapou E analhazes Ego treloce, Moísa